Os alunos do curso de Jornalismo da Faculdade Nacional de Filosofia visitam o Museu de Arte Moderna, onde ora se realiza o Salão Nacional de Arte Moderna com a participação de inúmeros pintores e escultores de projeção no nosso mundo de artes plásticas. Os estudantes têm ensejo então de admirar os trabalhos expostos, recolhendo da grande mostra coletiva a mais agradável das impressões. Entre os expositores figuram artistas do porte de Lázaro Segal, de Cavalcante, além de outros valores altos da chamada Corrente Moderna.